Música Abrimos esta edição falando do cuidado com a saúde das crianças nas escolas. Muitas vezes os alunos tem um mal estar ou até mesmo uma crise mais grave durante as aulas. Pois é, essa preocupação levou as secretarias de saúde e de educação a lançarem um manual de primeiros socorros para os professores. A professora Ludmilla ainda se lembra do susto que passou em sala de aula quando o aluno dela passou mal. A criança teve convulsão em sala de aula, a professora nos chamou, a equipe diretiva, e imediatamente uma pessoa da equipe diretiva ligou para os bombeiros e foi dando socorro no local, uma vez que eles não vão à instituição por causa de convulsões. De acordo com o diretor-geral do SAMU Goiânia, cerca de 25% das chamadas estão ligadas a acidentes nas escolas envolvendo alunos. Ainda segundo ele, pequenos traumas e mal estar lideram as ocorrências, principalmente no início de cada período letivo. O tempo resposta é o mais importante em qualquer agravo, então é importante na escola ter alguém capacitado para receber com facilidade a orientação do médico. Pensando em orientar os professores de como lidar em situações de urgência e emergência com alunos, as secretarias municipais de educação e saúde elaboraram um manual de primeiros socorros. O documento apresentado à categoria será impresso em formato de cartilha e distribuído em todas as unidades da rede municipal de ensino. Nós estamos trabalhando de forma conjunta em fazer um cartilho manual de instrução para os profissionais da educação para que eles saibam como agir diante de algum acidente com os nossos educantes. Uma pessoa que em uma situação de urgência grave, que seja uma parada cardíaca, mais de 5 minutos sem atendimento, ela pode inclusive ser levada à morte ou criar uma sequela para o resto da sua vida, uma sequela neurológica. Então é importantíssimo e fundamental que a gente entre para as escolas com esse projeto de ensinamento das urgências.